Quer aprender teologia de forma descomplicada, prática e dinâmica? Faça agora o Fuchs Mentoria Teológica. Aprenda teologia para aprofundar o conhecimento bíblico. A mentoria teológica oferecida pelo Fuchs Institute é um programa que tem como principal objetivo o ensino da leitura, interpretação, compreensão e aplicação da Bíblia e dos seus principais conceitos teológicos. Do conhecimento mais básico ao mais avançado, a mentoria oferece conteúdo prático e descomplicado, um ambiente de incentivo à resolução de conflitos e com liberdade para questionamentos e esclarecimento de dúvidas. Como também espaço para debates sobre temas atualizados relacionados aos novos dilemas da sociedade. A mentoria foi desenvolvida por especialistas com formações em Letras, Linguística e Teologia, oferecendo o conteúdo necessário para te fazer entender o que lê e compreender o significado das escrituras com clareza. A mentoria conta com aulas gravadas, 100% online, sessões de mentorias ao vivo, uso de metodologias ativas, masterclass e imersões exclusivas com especialistas da área. Nosso foco nesta mentoria é criar um espaço seguro e acolhedor para que as pessoas troquem experiências, vitórias e ajudem uns aos outros. Por isso, nossa mentoria ao vivo é a cereja do bolo, que torna a jornada ainda mais leve, profunda e divertida. É uma mentoria de transformação, aprendizados, valores e resultados. Matricule-se já na Fuchs Mentoria Teológica e aprenda como interpretar a Bíblia. Para mais informações, o link está na descrição desse vídeo, nas redes sociais e no site do Fuchs Institute.